A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ahu! Sanzani Samasvi! Adiós, não é? Adiós, não é? Nome, não é? Adiós! 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 Não, 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 não. O que é? 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 Nauro! bardzo quando com quando quando O que é isso? Para fora do grupo! A pessoa que eu estava lhe. Deixa isso ver. Agora agora tem no coração de quem amanhã perdeu. Só que a gente não está lendo meuu evento. Nome você ficar abrado? Não há ninguém queid cando nada! Você sai feijando duas? Não tem a ver 2 minutos! o 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